Estou desesperada Sozinha, sem saída Agora o que é que eu posso fazer? Sozinha neste quarto Viajando no espaço Meu universo precisa de ti E os lugares que deixamos de ir E todas as flores que trazia pra mim Pra mim Eu gosto das flores Que plantou no jardim Eu gosto das flores Desse perfume sem fim Eu gosto das flores Que plantou no jardim Eu gosto das flores Desse perfume sem fim Estou desesperada Sozinha, sem saída Agora o que é que eu posso fazer? Sozinha neste quarto Viajando no espaço Meu universo precisa de ti E os lugares Que deixamos de ir E todas as flores Que trazia pra mim Pra mim Eu gosto das flores Que plantou no jardim Eu gosto das flores Desse perfume sem fim Eu gosto das flores Que plantou no jardim Eu gosto das flores Desse perfume sem fim Desse perfume sem fim E os lugares que deixamos de ir E todas as flores que trazia pra mim, pra mim Eu gosto das flores que plantou no jardim Eu gosto das flores desse perfume sem fim Eu gosto das flores que plantou no jardim Eu gosto das flores que trazia pra mim, pra mim Eu gosto das flores que plantou no jardim Eu gosto das flores que plantou no jardim